RKA4JL – Olá, meu amigo ou minha amiga, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo ou bem-vinda a mais uma aula de Ciências da Natureza. Nesta aula, nós vamos conversar sobre os efeitos da radiação solar em alguns objetos claros e escuros. Para começar a nossa aula, eu quero te fazer uma pergunta. Você sabia que a cor de um objeto não está no objeto, mas sim na luz que entra em contato com ele? Então, para entender isso aqui direitinho, nós vamos conversar um pouco sobre o Sol. O Sol é uma estrela, é a nossa estrela, e ele produz e emite luz e calor. Quando o calor e a luz produzidos pelo Sol chegam até a Terra através da radiação solar, eles aquecem e iluminam tudo à nossa volta, incluindo até mesmo a gente. O legal é que a luz emitida pelo Sol possui todas as cores que enxergamos. Na verdade, a luz branca é uma mistura de todas as cores que conseguimos enxergar, incluindo o vermelho, o laranja, o amarelo, o verde, o azul, o anil e o violeta. Então, quando você está vendo a luz branca do Sol, ela é, na verdade, um conjunto formado por todas essas cores. Aí, quando essa luz branca entra em contato com alguma coisa, parte das cores pode ser absorvida pelo objeto, e outra parte pode não ser absorvida. Nesse caso, ela será refletida. E quando ela é refletida, ela retorna para o meio inicial. Aí, quando essa luz refletida, que é formada apenas por algumas cores, entrar em contato com os nossos olhos, nós vamos enxergar uma cor, a cor característica do objeto. Mas como assim? Bem, vamos entender isso aqui direitinho através de um exemplo. Imagine que um amigo seu esteja utilizando uma camisa azul. Quando a luz do Sol entrar em contato com a camisa, quase todas as cores presentes na luz do Sol serão absorvidas pela camisa. E a parte não absorvida vai voltar, ou seja, vai refletir. E você sabe dizer qual a cor que não vai ser absorvida pela camisa e vai ser refletida? Será a cor azul. A parte azul da luz do Sol vai refletir e ir em direção aos seus olhos. Com isso, quando você olhar para a camisa, você vai ver ela com a cor azul. O mesmo acontece com qualquer objeto, já que a cor de um objeto, seja ele qual for, é definido pela parte da luz branca que não é absorvida pelo objeto, que, nesse caso, é a parte que retorna ao meio externo e vai em direção aos nossos olhos. O legal é que quanto mais escura for a cor de um objeto, mais a luz do Sol será absorvida e menos será refletida. Por exemplo, vamos imaginar agora que temos aqui duas camisas azuis, só que uma é azul escuro e a outra é azul claro. Quando a luz do Sol entrar em contato com a camisa azul escuro, grande parte da luz é absorvida e apenas uma pequena parte vai ser refletida e voltar ao meio inicial. É essa pequena parte que vai entrar em contato com os seus olhos e possibilitar que você veja a camisa com a cor azul escuro. Por outro lado, quando a luz do Sol entrar em contato com a camisa azul claro, uma pequena parte da luz será absorvida e grande parte dela será refletida e vai voltar ao meio inicial. É essa parte que vai entrar em contato com os seus olhos e possibilitar que você veja a camisa com a cor azul claro. Isso vai acontecer com qualquer objeto. Quanto mais escuro for o objeto, mais a luz do Sol será absorvida. Então, para ver se você entendeu tudo isso aqui direitinho, deixa eu te fazer uma pergunta. Se você tivesse uma camisa preta e uma camisa branca, qual absorveria mais a luz do Sol? Sem dúvida, é a camisa preta. A camisa preta absorve todas as cores presentes na luz do Sol, por isso é que ela apresenta a cor preta. Já a camisa branca reflete todas as cores da luz do Sol, por isso que ela apresenta a cor branca. Todos os objetos brancos refletem todas as cores da luz do Sol e todos os objetos pretos absorvem todas as cores da luz do Sol. E um detalhe, meu amigo ou minha amiga, eu estou falando aqui com você sobre a luz do Sol, mas isso acontece com todas as fontes luminosas. Até mesmo a luz branca é emitida por uma lanterna ou por uma lâmpada. Mas enfim, continuando aqui. O legal em tudo isso é que isso também acontece com o calor presente na radiação solar. E é sobre isso que nós vamos conversar na próxima parte dessa aula. Então, quero deixar aqui para você um grande abraço e falar que te aguardo para o próximo vídeo.